Vocês sabem que aqui em São Paulo as pessoas não tem tempo pra nada É ocupação, trabalho, criança, escola, aquela coisa toda Mas hoje eu resolvi distribuir abraço Vou sair distribuindo abraço pra todo mundo aqui na rua Vamos ver como é que vai ser a repercussão? Vem comigo! 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 Vem comigo!